Hã? Já amanheceu? Fala sério! Quem é que gosta de acordar cedo? Eu odeio! E pior do que acordar cedo é acordar com o som desse galo! Hã? Uaaaaaah! Aff, eu não posso nem ter aqueles 5 minutinhos na cama, porque a minha mãe já amanhece ligada no 220! Ai, ai! Se eu demorar um pouquinho, ela já vai começar a me chamar! Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos! Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais! Chega mais freguesia! Chega mais dona de casa! Porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos! Venha conferir! Cartela com 30 ovos por apenas 10 reais! É isso mesmo! Cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais! Aproveite e venha conferir! Porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos! E ainda tem esse detalhe que eu me esqueci! Daqui a pouco vai passar vassoura, abacaxi, cenoura... O jeito é levantar antes que a minha mãe comece a me chamar! Gael! Já está na hora! Hoje você tem treino! Eu falei, né? Ai, ai... Uaaaaaah... Oi, mãe! Que cara é essa? Hã? Ah, eu estou com sono, né? Não tem como dormir nessa casa! E você não ia sair hoje cedo? Deixei para sair mais tarde! Vou treinar com você primeiro! Hoje? Aham! Hoje é segunda! Ah, tá! E que horas eu vou poder dormir? Você já dorme o dia todo! Está reclamando de quê? Vou falar mais nada! Todo argumento meu é inválido! Eu acho que eu vou ter que reclamar no sindicato dos gatos! Você tem 30 minutos! Te espero para o treino, tá? Eu estou com sono! Eu queria tanto dormir! Se vocês soubessem o quanto eu gosto de praticar atividade física, eu tenho preguiça até de pensar nas práticas de atividade física! Imagina só! Eu admiro muito aí esse povo que já acorda cedo e feliz! Eu acordo cedo porque eu sou obrigado! A minha mãe levanta às cinco e meia da manhã para dar bom dia para o sol! Eu? Dar bom dia para esse sol que me queima o dia inteiro? Está brincando, né? Já é, eu estou esperando! Pai, ai, eu não solto mais essa bolinha! Chega por hoje! Tá bom, vai dormir! Ninguém merece acordar cedo! E acordar cedo na segunda-feira, aí já é castigo! E quando você está sonhando um sonho bom e está na melhor parte, tem que acordar! Justo na hora o galo canta, ou a sua mãe te chama, ou passa o carro do ovo! Então é isso, pessoal! Obrigado por assistir esse vídeo até aqui! Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo! Ah, se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificações! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!